Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo a esta apresentação aqui no Porto, na FNAC. É um prazer estar aqui. Ora bem, eu se quero hoje falar sobre dois livros, o Jardim dos Animais com Alma, peço desculpa, e também sobre os livros de Auschwitz, que saíram no ano passado e que agora estamos a fazer com um pack de dois rumos para facilitar as coisas. Talvez começar por falar um pouco sobre o Jardim dos Animais com Alma. Este é um romance que nasceu, digamos, de uma constatização que eu fiz ao longo dos últimos tempos. Eu leio muitas revistas científicas e apercebi-me de que há muitos estudos novos sobre os animais. Tradicionalmente os animais são vistos como uma espécie de robôs biológicos. Aliás, há uma famosa cena do Descartes, o homem do racionalismo, que pregou um cão à parede e fez uma dissecação do cão, com ele vivo, e quando ele guinchava o cão, ele disse não, isto faz barulho, mas também se eu abrir um relógio ele também faz barulho, não quer dizer que esteja a sentir nada, porque isto é uma máquina, não é como um ser humano. Desta ideia estava muito enraizada no racionalismo. E eu próprio devo dizer que foi uma pessoa, ao longo da minha vida, também muito pouco sensível aos animais, nunca os conseguia compreender muito bem, mas quando comecei a ler estes artigos comecei-me a interessar sobre o tema e então fiz o romance, o Jardim dos Animais com Alma, porque comecei a estudar muito a etologia, que faz o estudo do comportamento dos animais e há uma série de descobertas que são muito relevantes a esse respeito. Eu se calhar iria mostrar aqui o vídeo, que é o book trailer, que conta a história central deste livro e que me poupa aqui algumas palavras. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Portanto, vai tocando e como nós pode ser o cheiro, os cães é o cheiro, nós podemos apalpar, eu olhar, o papagaio toca com o bico e senta a superfície. Depois ele olha e diz, que matéria? Vidro. Ele compreende que são categorias diferentes. E depois, por exemplo, tem uma tática que é, quando ela faz estas conversas e ele percebe muito bem que ela sabe que o objeto é este, não é? Começa a ficar enfadado. E então começa a arranjar táticas para fugir à pergunta, não é? Como os políticos fazem quando fazem perguntas chatas, que é, ou Alex, isto aqui, ele diz, quero água. Ele, no fundo, está a tentar mudar para outro tema. Depois de mudar a água, afinal aquilo era um estratagema. Ou, quero ir embora. Isto é, estou farto disto, não é? Portanto, ele usa esses estratagemas. E, portanto, o vídeo que nós vamos ver é da Alex Pepperberg. É um vídeo também filmado de uma forma controlada cientificamente e que nós vamos ver uma coisa extraordinária, que é vamos ver um papagaio e um ser humano a conversarem em inglês. Alex, o que importa? That's right, você é um bom papagaio. Alex can answer diferentes perguntas sobre o mesmo objeto. Come on, how many corners? What shape? What shape? Four. Corner. Four corner, good boy. Alex hasn't just learned to say a certain word when he sees a particular object. He's paying attention to the questions. How many? Two. That's right, you're a good boy. No, sweetie. No, you can't go back yet. You gotta... Do you want some water? All right. Do you want some water? Or are you just asking to interrupt? You just asked me to interrupt. I know. Go back? I know you. Okay. Look. What color bigger? What color bigger? Green. Green. Oh, you're a good boy. Okay, Alex. Look. Look what I got for you. Hey, look. Those are all these neat toys. Look. Hey, look. Can you tell me? On the tray. How many green block? How many green block? Look on the tray. How many green block? Alex can't just count up all the green things, and he can't just count up all the blocks. Alex has never been trained with this particular collection of things. How many green block? Good. Good parrot. Good parrot too. Green block too. Good parrot. Good parrot. Bom, isto é interessante porque nós vimos aqui, ele é capaz de contar, é uma coisa que eu me esqueci de dizer, eles são capazes de contar e a forma como ela descobriu o que eles contavam foi porque ela comprou um segundo papagaio, chamado Griffin, e começou a ensinar o segundo a contar. E então dizia, Griffin, então quanto é que é, quantos objetos estão aqui? E o Griffin estava a olhar para aquilo e de repente ele diz o Alex, três. E ela olhou, depois quantos objetos? Depois mostrou quatro. E ela percebeu que ele sabia contar. E vimos também como é que ele faz a referência aos formatos onde diz quadrado, ele diz quatro cantos, não é? Porque ele conta os quatro cantos, não é? Se aparecer, ele não diz triângulo, diz três cantos. Portanto, é uma maneira mais básica, mas ele é capaz, ele está a perceber o que é que está a dizer, está a perceber o que é que está a ver e está a comunicar. E isso é o que é o extraordinário sobre este vídeo, não é? Portanto, o que nós acabamos de ver é um vídeo de uma conversa entre um homem e um animal irracional. Portanto, é um conjunto de descobertas feitas sobre os animais que são realmente extraordinárias e, portanto, o livro vai-nos falar sobre isso, vai-nos mostrar muitas coisas muito diferentes e depois vai-nos mostrar qual é a nossa relação com os animais e o que é que nós estamos a fazer aos animais. Portanto, eu acho que é um livro que é interessante no sentido em que, através de uma narrativa de ficção, de um crime que ocorre no cenário, nós vamos, pelo fio desse crime, perceber um pouco melhor a vida animal e o tipo de relação que ela tem connosco. Isto é muito importante porque nós vivemos em cidades. Eu lembro-me quando era miúdo, eu nasci em África, depois quando vim da África fui para Penafiel, aqui perto, onde estava a minha família, que é de lá, e na verdade eu estava habituado a acordar com o galo, a ouvir os animais. Hoje em dia que eu vivo nas cidades não tem contacto nenhum com os animais. Vemos uns pássaros, uns corvos e tal, há umas andorinhas e há um corte umbilical entre o ser humano e os animais. E eu penso que este livro poderá ajudar-nos a recordar essa relação que nós temos com os animais e o facto de nós emergirmos do mundo animal, efetivamente, e que os animais têm tudo o que o homem é capaz de fazer, os animais também fazem, só que em graus diferentes. Na maior parte, em graus inferiores. Em alguns casos, em graus superiores. Por exemplo, sou mais inteligente do que o chimpanzé ou menos inteligente? Bom, se eu me pesar aqui a fazer contas de multiplicar, eu sou mais inteligente que o chimpanzé. Embora os chimpanzés saibam contar, não são muito sofisticados. No entanto, ponho-me a mim e ao chimpanzé a meio da noite numa selva em África e vamos ver quem é que dura mais tempo. O chimpanzé vai-me ganhar, é mais inteligente a lidar com aquele meio ambiente. E, portanto, a inteligência, falamos de inteligência média, mas há inteligências específicas e há animais que são particularmente inteligentes. Outro caso, por exemplo, eu, se quer para vir aqui para o Norte Shopping, tenho que usar o GPS para chegar cá. Mas um pombo, não. Ele orienta-se, tem uma capacidade de orientação muito superior à nossa. A sua inteligência a nível de orientação é muito maior. Aliás, é descobriu-se no caso dos pombos, muito interessante, que os pombos à noite, sabem como é que eles se orientam? Olhando as constelações. Portanto, eles olham para o céu, percebem as constelações e percebem onde é que estão verificando as constelações. Nós pensávamos que os seres humanos eram os únicos que guardavam para as constelações. E, afinal, estamos a descobrir que os animais também olham para as estrelas e também fazem leituras das estrelas, não é? Portanto, essa eu penso que é, talvez, uma das lições mais importantes deste romance. E espero que se divirtam a lê-lo e que, pronto, fiquem um pouco mais ricos através dele. Depois, o outro romance que eu gostaria de falar é a Lia... Por acaso, devia estar aqui, eu tinha pedido, mas não sei se é possível, trazer-me aqui os de Auschwitz. Os de Auschwitz, como penso que muitos sabem, foram lançados, se isso faz favor, foram lançados no ano passado. Portanto, é um díptico. Não podem estar os dois juntos, não tem problema nenhum. É um díptico. E nós agora fizemos o lançamento dos dois em simultâneo. Mas com uma característica. Eu quis fazer uma coisa no ano passado que não foi possível. Esta é a razão pela qual eu estou falando neste livro. Como sabem, o livro conta a história verdadeira de um mágico. Este livro, aliás, está a ter algum impacto importante no mundo língua francófona, onde foi agora publicado. O livro conta a história de um mágico, verdadeira, uma história verdadeira, de um mágico que sobreviveu às Auschwitz graças à magia. Ele salvou-se graças à magia. E fez isso manipulando as crenças dos nazis no esoterismo. Porque há várias coisas que nós sabemos sobre o nacionalsocialismo. É uma ideologia muito estudada hoje em dia. E as suas origens intelectuais são, essencialmente, o nacionalismo, o racismo, o eugenismo e o socialismo. Mas há uma quinta origem intelectual que é muito pouco abordada nos estudos de ciência política, que é a parte do esoterismo. Eles acreditavam na astrologia, acreditavam na parapsicologia, numa série que eles chamavam ciências da fronteira, e acreditavam que os arianos vinham dos atlantes, os atlantes tinham vindo do céu, umas teorias mirabolantes e que eram semidivinos. E que têm um papel que foi desempenhado no holocausto. Estas crenças. E, portanto, essa é uma parte que é abordada no romance. Também conta a história de um português, um legionário português, que teve uma legião estrangeira em Espanha, e que depois foi com as forças do Franco para a divisão azul, que era uma divisão espanhola de voluntários, primeiro da Falange e depois dos legionários, que esteve no cerco de Leningrado. Depois, quando ocorre o Stalingrado, o Franco percebe, aliás, a frase do Franco é o António tinha razão, o António era o António de Vera Salazar. O Salazar andou sempre a tentar convencer o Franco a não se juntar aos alemães na guerra, porque dizia ele, os alemães não vão ganhar a guerra. Claro que a intenção do Salazar não era meramente uma análise, ele não queria que a Espanha entrasse, porque se a Espanha entrasse na guerra, Portugal tinha que entrar. Só que do lado aliado, porquê? Porque eles iriam logo tomar Gibraltar, e para tomar Gibraltar, com medo da nossa aliança com a Inglaterra e de um desembarque inglês em Portugal, e teriam que invadir Portugal primeiro. Portanto, esta é a razão geoestratégica. O Salazar estava a tentar convencer o Franco a não entrar na guerra do lado da Alemanha. E quando há Stalingrado, o Franco diz, o António tinha razão, eles não vão ganhar a guerra. E, portanto, manda retirar a divisão azul. E muitos dos legionários que estavam no cerco de Leningrado, que eram essencialmente espanhóis, mas também muitos portugueses, muitos deles ficaram lá e fizeram parte de uma divisão da Waffen-SS chamada, que era a divisão espanhola, que na verdade tinha muitos soldados portugueses. E a história do que eu tenho aqui, do Francisco, é baseada numa personagem real. E nós vamos acompanhar essa história. E este Francisco vai acabar no campo de Auschwitz. E, portanto, haverá uma história cruzada em que eles vão encontrar. Mas o que eu queria contar aqui, essencialmente, é o seguinte, e daí a novidade disto e a razão pela qual eu estou a referir estes dois romances, é que este romance é baseado em factos reais. Mas eu quis fazer uma coisa, ano passado, que não consegui, já está a sair nas edições internacionais do livro, mas na portuguesa não foi possível fazer isso, por causa de direitos de autor, que não tínhamos a questão resolvida, que era fazer como nos filmes fazem, e que normalmente na literatura não acontece, que é o quê? Nós vemos um filme baseado em factos reais e, no final, vemos as imagens dos personagens e dos acontecimentos relatados na história. Ora, na literatura isso nunca acontece. Nós vemos isso muito nos filmes, mas na literatura não acontece. E eu quis fazer isso aqui. Portanto, eu quis pôr no final do manuscrito de Birkenau, quis pôr um álbum fotográfico em que nós víamos o rosto de cada personagem e das várias situações que são descritas no romance. Não foi possível ser feito, mas depois conseguimos, há pouco tempo, resolver o problema dos direitos de autor, razão pela qual nós fizemos esta edição com os dois volumes e com um álbum fotográfico em que vocês, depois de lerem a história, podem ver o rosto das personagens. E, portanto, esta é a razão pela qual eu quis mencionar este romance. Como eu disse, nas edições que já saíram, na edição francesa, na edição finlandesa, na edição húngara, a próxima que vai sair vai ser a edição checa, já estão a sair com o segundo volume, com as fotografias no final do segundo volume, para permitir esse contacto direto e que torna muito mais forte o nosso acesso à narrativa e a compreensão de toda a dimensão do romance, do que ele tem de verdadeiro. Porque a ficção, no fundo, é isso. Eu costumo dizer que vocês sabem que existem grandes debates na literatura sobre o que é que é um bom romance. E existem ideias feitas na academia que, do meu ponto de vista, são ideias erradas e que são muito por influência do nouveau roman francês. Que é a ideia de que a literatura é estilo. Aliás, José Saramago disse para mim uma vez que a história não tem importância nenhuma. A importância é o exercício da linguagem. Eu acho que é uma perspectiva perfeitamente respeitável. Eu não concordo com ela. É evidente que o romance também é estilo. Como é evidente, não é? Mas o objetivo final do romance não é ser o exercício de estilo. O estilo é um meio. E é um meio para quê? É um meio para contar uma história. Mas a própria história, que também é muito respeitável a ideia de que a literatura é contar histórias. É uma ideia respeitável. Mas eu também acho que a literatura não é só contar histórias. A literatura vem muito para além disso. A literatura usa o estilo e usa a história para chegar, a boa literatura pelo menos, para chegar a algo de muito mais importante, que é a verdade. A verdade sobre as coisas. Um bom escritor é aquele que é capaz de, com um bom estilo e através de uma boa história, nos revelar coisas sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo, sobre o que é que seja. Ou seja, se vocês forem a ver, as grandes obras da literatura universal assentam no conceito da verdade. Não é do estilo, nem é da história. Quando vocês... Por exemplo, para mim um dos romances, um dos melhores romances da literatura portuguesa, eu diria mesmo um dos dois romances de topo. Até vou dar estes dois exemplos. Para mim os dois romances de topo da literatura portuguesa são O Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz, e O Ensaio sobre a Cegueira do Jéssara Mago. E é interessante falar sobre a questão da verdade nos dois. O Crime do Padre Amaro é um romance em que o Eça de Queiroz, no século XIX, falou sobre um tema proibido, que era da relação dos padres com as suas amigas paroquianas, não é? Que tinham sobrinhas e sobrinhos, não é? Portanto, nós estamos a saber o que é que isso era, e no século XIX sabia-se o que é que isso era. Mas era um tema interdito. E o Eça de Queiroz, com O Crime do Padre Amaro, expôs à luz do dia um mito. Um mito não, um tabu. Era um tabu. E, portanto, a sua relação com a verdade é um romance profundamente verdadeiro. Porque nós, quando lemos aquela história, passada em Neiria, nós percebemos que aquela é a história de não sei quantas dioceses pelo país inteiro e pelo mundo inteiro. Porque aquilo era o que se passava, não é? Daquela hipocrisia, porque ele tem uma frase, aliás, no romance, que é Somos todos feitos do mesmo barro. Porquê é que vamos acreditar que os padres são diferentes das outras pessoas? Não são. Então eles põem uma verdade. É essa verdade que faz desse livro um grande romance. E o Ensaio sobre a Cegueira. É muito interessante, não? Está a ver na televisão uma... Reparem o Saramago, que sempre privilegiou o estilo, é que era importante, a história não era importante. E já vamos a falar do Saramago e disse Ah, os tempos que estamos a viver fazem lembrar o Saramago. O Ensaio sobre a Cegueira. Mas esperem aí. Esta referência não é ao estilo do Saramago. É em relação à mensagem do romance. A mensagem do Ensaio sobre a Cegueira é o quê? É uma epidemia. Neste caso, uma epidemia de Cegueira. E a forma como essa epidemia desestrutura toda a sociedade. Não é? E o que é que nos aconteceu quando aconteceu uma epidemia agora? A sociedade começou a desestruturar-se. E, portanto, é esse o tema do romance. Isso que faz a grandeza do Ensaio sobre a Cegueira é a forma como ele amostra que a sociedade assenta sob bases frágeis. E nós atacando uma ou duas ou algumas brases, todo o edifício começa a estremecer. É isso uma epidemia. É o que nos está a acontecer, não é? Porque a razão está toda a gente aqui com uma máscara. Porque a razão andámos tantos meses confinados. Não podíamos ir a sítio nenhum. Não conseguimos falar com as pessoas. Não conseguimos ver a família. Não conseguimos passar um Natal normal. Tudo isso está no Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira é um romance profundamente verdadeiro. E a sua força está aí. E vocês vão ver todos os grandes romances da literatura contemporânea. Todos eles têm a sua mensagem principal. É a verdade. Eles dizem-nos coisas verdadeiras sobre o nosso mundo. E é isso que eu procuro fazer nos meus romances. Essencialmente é isso que eu defino a literatura. A literatura para mim é a mentira. Ou melhor, é a verdade. Com as vestes da mentira. Portanto, utilizando as vestes da mentira. Isto é a ficção. Uma história imaginada. Nós vamos contar coisas profundamente verdadeiras. E o ser humano tem uma certa atração pela verdade. Isto é, quantas vezes alguém nos diz uma coisa e diz Epá, é mesmo isso. Isso é profundamente verdade. E achamos que a frase é bela. E é bela porquê? Porque é verdadeira. O romance é belo porque ele nos diz algo de profundamente verdadeiro. Quantos de nós não tivemos já ir a serviços públicos, às finanças, a um tribunal, e temos a experiência kafkiana. O que é a experiência kafkiana? É o romance do processo do Kafka, em que ele mostra que através de uma história de ficção inventada, ele mostra a burocracia a funcionar e num sistema totalitário e a justiça a funcionar num sistema totalitário. E nós percebemos que aquilo é profundamente verdadeiro porque reflete a nossa experiência. Através de uma obra de ficção. Através de uma obra de ficção, o Kafka disse algo de profundamente verdadeiro sobre a burocracia, sobre o sistema de justiça e a forma como o cidadão fica cercado e, a certa altura, não se consegue libertar como se aquilo fosse um colete de forças. E, portanto, toda a grande literatura, toda, sem exceção, não é sobre o estilo. Embora ele seja importante, não é sobre a história. Embora ele seja importante, é sobre a verdade. E é isso que eu penso que é, talvez, a lição mais importante que nós temos que tirar da literatura. Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer ter estado aqui. Estou disponível, então, para assinar os exemplares que queiram. Muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma